E aí galera! Tudo bem com vocês? O que eu começo o vídeo com vocês vendo no título? É um vlog, um daily vlog, né gente? Não é minha casa nova pra um final de semana que não é nova Mas assim, quem não viu o vídeo anterior Vai lá ver, primeiramente Eu mostrei a minha mudança pra cá Que é a minha casa de praia Pro final de semana, que eu tô passando o final de semana aqui Hoje é sábado, dia não faço ideia, gente Dia 11 eu lembrei, de julho, isso mesmo E a gente tá aqui passando, hoje é sábado E eu vou mostrar o meu dia pra vocês Porque eu vou fazer coisas Coisas, né? Vou viver e eu vou mostrar pra vocês Então antes, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o sininho E de dar o like O botãozinho assim, ó Que tá aí embaixo do vídeo Clica aí, também Clica no se inscrever que tá vermelho aí, ó Clica que não... Você não precisa pagar, gente É de graça, sabe? É fácil, vocês só tão ajudando a vocês Porque vocês vão ter vídeos meus Toda segunda, quarta, sexta Até julho Porque a agosto a programação do canal vai mudar E aí vai ser só dois vídeos por semana Já expliquei em vídeos anteriores Mas logo vou postar um vídeo só falando sobre isso Esclarecimento e tal Mas parar ou não vou, tá? Eu prometo a vocês que eu não vou parar mais Então vamos lá Agora já são 11 horas Eu acordei Mas eu acordei 6 horas Os pais foram pra praia Aqui na minha cidade já pode, tá? Não pode sair de casa Aqui na minha cidade já pode Claro, com as medidas de segurança Com máscara e tudo E eles foram Eu não fui Eu fiquei dormindo, é claro, né? Mas eles foram pra praia Com as cachorras Com a Bela e a Chiara Eles voltaram E eu acordei Eu me troquei e tal Às vezes a gente foi tomar café da manhã Né? Tomando café da manhã E agora eu tô aqui Vou descer pra vocês e mostrar Meira, a gente soltou o Billy Meu pouquinho da Índia Ali na grama E eu mostro pra vocês também E soltamos o Billy E os dois são tão bonitos, gente Juntos Me derre de coração Nossa, ficou linda essa cena, ó Temos ali a Chiara E a Bela Quem veio pra praia hoje? Fala Eu fui pra praia Ela foi pra praia hoje, né? Fala assim Tomei banho de mar Foi muito gostoso Foi E a outra ali também, ó Ela tá tomando solzinho Matinal dela E você Tomou seu sol? Tomou? Foi Que linda Toma seu sol Toma E aqui tem o Billy Os dois estão soltos O caso de superação linda Da minha mãe ali deitada Que não tá vendo nada E a gente vai mostrar churrasco, gente Logo, logo Eu não sei se ela entra na piscina Talvez eu entre Eu não sei Mas vocês vão ver tudo aqui, tá? Bom, pessoas Como dá pra perceber Já passou um tempo, né? Um tempo um pouco grande De quatro Horas É três horas, mais ou menos Fiz muitas coisas produtivas Nessas três horas Como assistir TV Agora eu vou começar A dar uma agitada Que eu também já... Ô, meu Deus Te amo Calma aí Deixa eu falar com o pessoal Olha aqui, gente Ô, meu Deus do céu Linda Sim, deixa eu falar Deixa eu falar com o pessoal Depois eu venho aqui Falar com você, tá bom? Agora eu vou levar o Willy Porque, pra quem sabe O Willy fica solto Aqui dentro de casa Inclusive ele tá ali E a gente coloca isso aqui Na porta de casa Pra ele não poder Sair de casa Então tem que ficar Levando ele de vez em quando Pra fazer xixi Pra fazer a necessidade dele, né? E já a última vez Que eu levei ele Faz um tempo Então eu vou levar logo ele Depois eu vou Me trocar Vou entrar na piscina A Tainá Minha irmã já tá na piscina Pelo menos ela tava, né? Tá ali ela Se a câmera focar A gente agradece Se não Me perdoem Nossa, eu dei o maior zoom Que pode, gente Tá ali ela, ó Achei Bom, pois é Ela tá ali Então deixa eu levar logo o Willy Pra fazer a necessidade dele Vem, tá andando, vem Velocinha Ai, não tá aguentando mais Ficar dentro de casa Te entendo Olha ele me pegando flagra, gente Olha ele Ele vai cair É, caiu O bichinho Pra quem não sabe Ele é cego, tá? Por isso que Legal porque ele vai fugir, ó Ele só tá ali Pra depois, ó Ele sai correndo Pra quem pensa Que só porque é velho Anda devagar Só pra vocês que pensam mesmo, né? Se eu conseguir pegar ele fugindo Eu mostro pra vocês Ele vai bem discreto aqui Aí quando eu chegar na metade da caminha Ele Sai correndo Não engana não Ele não engana mais Não engana ninguém aqui mais E aí, cara? Tudo bem? O bichinho tá assustado, gente Coitado Ele só veio uma vez aqui Pra casa de Paraná E faz tempo que ele não vem, né? Então ele Tá assustado, bichinho Coitado É, Bíblia A gente assaltou ele Eu mostrei nesse do vlog Vou assaltar A noite A gente vai assaltar Assaltar não, né? Mas vai colocar ele na coleira Ali no campo No campo Vai assaltar as cachorras Talvez não Não sei ainda A gente vai ver Mas a gente vai fazer coisas ainda Não O vídeo não acabou ainda Nem tá pra ir acabar, gente Não é de botar em barulho Não é de botar em barulho Tá quebrado aqui Tá quebrado aí, Tainá? Aqui embaixo Ai, ela não sei Tô correndo É que eu tô gravando Minha filha Acorda Tainá Sua louca Mulho pra cá Ainda bem que foi só uma gotinha de nada Gente, se o canal ficar sem vídeo aí É porque a Tainá quebrou a câmera Tô brincando Ela não quer falar pra vocês, entendeu? Já tá na clara dela Não quer falar Não quer Não quer Falei, tô gravando Legal Tchau Fica pra baixo de novo Não tá nem aí, gente Pode deixar aqui Eu vou entrar Mas eu vou esperar pra entrar mais tarde Porque depois eu só tomo banho E eu não quero tomar banho agora E nem ficar molhado de piscina Ai, que luz boa Agora são o quê? 4h20? Umas 5h eu entro mais ou menos Eu fico uma horinha na piscina Eu também não fui muito chegar na piscina Então eu fico só um pouquinho Só pra relaxar Como se eu precisasse relaxar Mas tudo bem E aí depois eu vou tomar banho Mudança de planos Porque não irei pra piscina, gente Acabei perdendo um pouco o tempo E já ficou realmente muito, muito escuro Muito escuro mesmo Já são 7h da tarde Da tarde não Da noite Então é o seguinte Eu acabei perdendo o tempo Que eu fui editar o vídeo Eu tô de cabeça Então vamos lá Eu vou pegar o bilho Vou colocar ele na coleira Porque a quadra Ela é aberta, né? Então... Ele vai fugir E a gente não quer isso, né? A minha casa é fechada Então a gente consegue Controlar Eu vou colocar a câmera aqui E vou colocar ele no sofá Porque eu sei que eu não vou conseguir direito Bilha aqui Deixa eu colocar ele agora Vamos Que o teu pai não sabe colocar, né? Que o teu pai manta É... Ai, gente, olha a sujeira Pois é, mas isso não é sujeira É só os negocinho de madeira, né? Do coisa dele Ué, a coleira, filho Agora a coleira é a... Ah, a coleira é a aqui Que é só seis anos, né? É nós Temos um acertamento Quer dizer o pai Mas a coleira é não ter esse curso, né? É Ok Vamos prender assim Entente 2翻és Mas o pai parece que a nossa É a Boa ать Coloquei, meu amor Vamos, vamos Vamos, cara Vamos pegar o pessoal ali Vamos, vem Pronto, gente, você nem está gravando, tá? Olha Oh, meu Deus, ele é exagerado, né? Calma, calma Faz aqui, ó Faz pra dentro Oi Está filmando na tua cara Está filmando na tua cara, porque ele correu pra debaixo do sofá Ai, eu pego ele e já fico ruim Do nariz Cadê ele? Ai, vem Ai, vem, vem Tá, mas joga aí Pega, Bela Pega lá Que energia, viu? Parabéns A Bela já está morrendo Já Matou minha mãe agora Eita, quase de novo, hein? Deitou Olha que energia se escondeu Eu vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar Ai, eu vou pegar Eu vou correr atrás dela Eu vou correr atrás dela Eu vou correr atrás dela Eu vou, eu vou Vou pegar Eu vou pegar Vou pegar Deixa eu tirar meu chinelo, que é melhor Eu vou pegar Desculpa pela imagem tremida Deixa eu jogar, deixa eu jogar Calma aí, tem que ganhar Calma aí Ah não, calma Ah, Bela, tá bom Bela 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 Olha a bola, Bela Vem 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 Ai Ai, meu Deus, calma Pega, pega Nossa Ali ela não sabe se ela pegar no chinelo Eu vou pegar Eu vou pegar Peguei Vai, pega Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ai, eu que tô morta E a Bela Cansou? Não acredito Já? Bora Vem Ai Pega Pega Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ah, vai, pega Pega Vai, vou pegar Ah, vou pegar Vou pegar Ah Ai Ai, meu Deus Flocorro Vai, pega Ai, morri Gente Cansado que eu morri Todo mundo morreu E a bateria tá descarregando Como sempre, né Sempre a bateria descarrega Ui Nada Tchau Gente, já são bem mais tarde do que antes Já são 10 horas E eu estou indo pra piscina Eu fui eu ir pra piscina Gente E ainda é hoje Então Tô indo pra piscina Eu tô assim Eu não tô gripado, tá? É só alergia Não tomei Então não tem problema Entrar na piscina Tá? Pra quem tiver perguntas Também não tô chorando Tá? Tá tudo de bom É O que que eu ia falar, gente? Ah Vou sentar um gelo Meu Deus Tá um gelo E aí depois Eu vou dar um mergulhinho 5, 10 minutos no máximo Até porque já tá tarde, né Depois disso Vou tomar banho Eu tomo banho aqui no chuveirão mesmo Porque a água daqui É muito fraca A água do chuveiro daqui É muito fraca Não tenho paciência Demora meia hora pra tomar banho E a água do chuveirão Ela é super Como que é? É normal o chuveiro, né? Um chuveiro normal E é quentinho Só o vento que caga mesmo Mas tudo bem Ui, gente Tá muito frio Desculpa eu fungando O tempo todo também É alergia, tá? Vou ficar fungando Não tem jeito Ai, gente Acho que eu Aborto a missão E essa câmera aqui Que não é a prova d'água Assim, ela é a prova d'água Mas eu não vou enfiar ela aqui, não Ai, gente Eu tô me cagando de frio Por que eu fui ventar? Isso Isso Eu vou Nossa, só tô segurando Essa câmera com a maior força que eu tenho Ai, gente 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 Socorro Deus Socorro 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 Eu tô no mais raso Eu nem afundei ainda E eu acho que eu não vou afundar não Vou ficar só com a perna dentro Só com a perna dentro Que eu não tenho coragem de me enfiar Eu vou descendo porque ali, ó É uma rampinha, né? Ela vai ficando funda E aí a gente vai descendo E vai congelando Ai, gente Já tá na minha cintura Já tá subindo meu bico Ai, não, não Tá muito fria Muito fria Gente, tá muito fria Meu Deus Esse vento Esse vento Esse vento tá congelante Vocês não tem noção Aqui é praia E por mais que aqui não seja tão frio O vento da praia é gelado, né, gente? Ainda mais à noite É frio pra caramba E aqui praticamente em frente é a praia, né? Tem uma rua Um terreno, né? Na frente Uma rua, terreno E já é a praia Então Tá bem de frente Ai Ó, mãe, tá muito frio Eu não vou entrar não Ai, gente Me perdoem, por favor Eu falei que eu ia entrar Mas eu entrei, gente Ó, minha perna tá aqui dentro Mas pra você saber Que eu só faço isso, né? Mas tudo bem Não vou enrolar muito não, gente Ai, depois de tomar banho Que eu estiver mais quentinho Eu ligo Eu aviso pra vocês Eu vou tomar banho no chuveirão Que vai ser Sofrer Ei, não Mas eu vou afundar Porque senão o banho no chuveirão vai ser Ai, quer saber? Eu não vou tomar banho no chuveirão nenhum Eu vou tomar banho lá dentro mesmo Porque eu quero tomar banho quente Aborda toda a missão, gente Eu vou tomar banho lá dentro Não Tomar no chuveirão Porque a água do chuveirão não é quente Mas ela é molinha, né? Se eu entrasse na piscina Mano, não vou entrar não Desculpa, mano Não vou entrar Vou não Aborda a missão Vamos todos pra dentro de casa Molhei açouga pra nada Só coloquei açouga Porque eu ia tomar banho aqui, né? E tem outras pessoas aqui no condomínio Então Não vou tomar banho pelado, né? E mesmo se não tivesse ninguém Ainda moro caseiro aqui, né? Então eu não ia tomar banho pelado, né? No chuveirão Então Vou tomar bem peladinho no meu banheiro Tchau Dois mil anos depois Como dá pra ver Já tá de dia Já é outro dia, né, gente? Ontem eu capotei Tomei banho Depois fui assistir YouTube Acabei esquecendo de gravar Quando eu fui ver Eu já tava dormindo Então Me perdoem Pra não ter encerrado o vídeo ontem Lá pra você não vai fazer a diferença mesmo Eu tô aqui no mesmo vídeo E eu só vim despedir de vocês Acordei há pouco tempo Eu vou dar um pulo na piscina ali Ó, o pessoal já tá na piscina E é isso Eu vou despedir de vocês aqui do vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de se inscrever no canal Esse botão vermelhinho Esse tá vermelho Clica pra se inscrever Porque é muito importante Pra ajudar a gente a crescer Sabendo isso que... Olha a doida que tá pulando ali E também não esquece, por favor De dar o like É muito importante também o like Porque assim o YouTube Recomenda mais vídeos meus Pra mais pessoas E a gente consegue crescer Rumo aos 500 Aos 1000 Aos 1 milhão 1 bilhão Se for preciso Então, gente É isso Beijo E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau Tchau